O Júnior Cardoso tá falando, ó, Júnior de Barra Bonita, São Paulo, a grande verdade é que uma parte do conselho deu o clube pra ela, jamais uma patrocinadora do clube ser presidente, isso é inadmissível, deu a faca e o queijo na mão dela, é, o Júnior tá criticando aqui o fato da Leila ser patrocinadora e presidente, é um conflito de interesse que eu também bati muito na tecla, mas ela foi eleita e agora não tem muito o que fazer chorar o leite derramado, né? Cara, eu acho que ela tinha uma grande, ela tinha três conflitos de interesse, dois conflitos quando foi eleita, né? O patrocínio e a dívida, Palmeiras devia pra ela 180 milhões, 180, 180, não, 150 milhões. Essa dívida foi aquela... A do Maurício. Que ela tinha doado e depois virou dívida, né? Doado entre aspas, né? Antes de virar dívida, vou fazer mais uma defesa pra ela. Tá. Antes de virar dívida, o que ela e o Maurício sempre falavam é que eles tinham emprestado o dinheiro pro Palmeiras, isso entre nós, assim, ó, na mesa. Eles vão dar o dinheiro, quem começou isso com ela foi por causa do Barrios, quem começou isso com ela foi o Matos. Pra contratar, porque ela começou a bancar jogador, né? Não, foi o seguinte... O Barrios, a Crefisa que pagava o salário também, né? O Barrios, o Matos, a história foi o seguinte, o Matos queria trazer o Barrios de qualquer jeito. O Maurício falou assim, cara, não tem dinheiro. Foi o Maurício ou foi o... Foi o Maurício. Não, foi o Nobre, foi o Nobre. 15 é o Nobre, né? O Barrios foi o Nobre? Foi, porque a gente ganha a Copa do Brasil com o Barrios, com o Barrios, né? É verdade, foi o Borja que foi o Maurício. O Borja foi o Maurício. Mas aí o Borja foi o que ele fez aqui, que pagou lá. Não, todos esses já foi o... Mas o Barrios, o Barrios foi ela que trouxe. Tá, mas... Pagou o salário, etc. O Dudu também, ela pagou uma parte também. Não, mas quem... Ela paga depois da renovação, mas quando ela coloca volume de dinheiro, é o Matos com o Borja pra frente. Tá, sim, é isso. Ela põe 180 milhões. Qual que era o acordo verbal que se tinha? Quando vocês venderem o atleta, vocês me devolvem o principal. Isso é o que eles... Eu ouvi eles falarem, já falaram pra mim várias vezes. Então isso que tá formalizado no papel, é o que eles diziam pra nós que era realidade. É o que eles diziam. Eles sempre disseram isso, muito antes de virar uma dívida formalizada. Certo? Essa dívida foi formalizada com o CDI, que é o juro mais barato que tem, 100% do CDI. Porque todo mútuo, se é obrigado a ter um índice de correção, é a lei. E o Palmeiras tinha dois anos pra devolver depois que acabasse o contrato do atleta. Ou que vendesse o atleta. Certo? Então quando ela assumiu, tinha 150 milhões de dívidas. Se eu não estiver enganado com o número, é algo próximo disso. E tinha um patrocínio. O que ela podia ter feito? O que ela poderia ter feito? Se ela quisesse muito ser presidente em paz. Número um. Ela podia ter feito como o Paulo Nobre fez. Mandado pro conselho um FIDIC, um pedido de parcelamento pro conselho. Eu sugeri isso pra ela algumas vezes. No mandato do Maurício. Leila, faz um parcelamento direto da sua dívida. Ninguém mais vai discutir a dívida. Olha, a partir de agora, o Paulo Nobre fez isso. E o conselho aprovou. O Paulo não botou 180 milhões? Sim. Tirou 60, que eram os argentinos. Que ele pôs o prejuízo no bolso. Mocha, Leone. Ele perdeu esse dinheiro. Ele perdeu esse dinheiro. O 120 foi feito um FIDIC de 10 anos. E o Palmeiras pagava um pouco por ano. Mas aí acelerou e o Galhão já pagou antes. Acelerou e o Maurício pagou antes. Que recebeu crítica disso aí também. Recebeu. Recebeu porque sangrou o clube financeiramente. Que falou, por que que tá pagando um negócio que já tá diluído em 10 anos? Foi um erro. Mas o Maurício... Talvez pra acabar logo com a dívida. É, cara. Talvez, não sei. Não. O motivo você deve saber melhor do que nós. Claramente, ali o Maurício queria tirar o poder político do Paulo e dos caras do Paulo. Essa é a verdade. Entendeu? Mas eu acho... O Maurício nunca me falou. Mas eu acho que ele se arrepende. Porque se ele não tivesse feito isso, ele teria 100 milhões a mais pra investir no futebol. Onde a gente poderia ter chegado... Chegou longe pra caramba, mas poderia ter chegado um pouquinho mais, entendeu? Sim. Porque no mandato dele, ele pagou 120 do Paulo. Ele teria pago só 24. Nossa, ia sobrar muito. Teria pago mais. Teria pago uns 50. Mesmo assim, né? Mais parcelado. Ele pagou em dois anos. Com juros lá em baixinho ainda. Era CDI o juro, cara. Então, tipo... Era CDI o juro. A acelerada foi totalmente política. Então, foi totalmente política. E aí eu falei, Leila, faz igual do Paulo. Nós somos maioria no conselho. Maurício, faz você o projeto de lei. De... De... O projeto de lei. Faz você o projeto. Manda pro CD, a gente aprova. Ninguém mais vai falar de dívida com a Leila. Podia ter assumido já sem essa. E o patrocínio, cara? Você acha que a Leila não tem no WhatsApp dela 30 mega empresários do Brasil? Tivesse saído da camisa. Ou saísse como único. Deixasse o Crefisa como master. 30, 40 milhões. Vendia as outras mangas. Acabou o conflito de interesse. Acabou. Ah, você é patrocinador? Sou, sou. Sou, mas tem mais quatro. Ninguém ia falar disso. E ela também não ia ser tão... Ela ia ser credora, mas ia parcelar tudo? Então meio que... Cara, ser credor por quê? Eu não te devo nada. Tá parcelado. Sim, exatamente. Eu te devo se tá vencido. Aham. Te devo se tá vencido. Quinho, eu te dou um cheque prépa daqui a um ano. Tô te devendo alguma coisa? Não. Ué. Não tá vencido? Sim. É isso que ia ter com ela. Aham. Entendeu? Então tinha como resolver. Mas eu acho, como eu te disse, ela tava tão acostumada com o glamour de ser patrocinadora. Tia Leila, programa de TV. Foi em todos os programas de TV e tal. Mulher do Momento, bilionária, Forbes. Que eu acho que ela... Cara, ela não imaginou que a cadeira fosse tão espinhosa. Porque ela não conviveu. Entendeu? Ela não conviveu. Ela conviveu com o Maurício. Não sei, cara, o que que ela... Acho que ela não... De não viver o dia a dia, ela não imaginou. Engraçado que ela viveu o dia a dia do Maurício pra caramba. E andou com os caras da mancha. Andou com a gente, andou com o Paulinho. Então eu não sei onde que foi que ela não entendeu que o barato é muito louco. Sim. Que a pressão é a mil por cento. Não sei onde ela não entendeu. Fala, galera. Quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br Na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra.